O meu camarada bem, se o mano dá teu recado, te ver os pretos da morte, vou te contar o passado. Se o mano sai mais velha, porque dá mais o mercado, para fazer uma gravação, fazendeiro afamado, tem um lado da fazenda, de Juazeiro, com o lado. Música Eu cheguei na fazenda, passei sem malicioso, eu não gostei dos costumes, ele tá todo genioso, fizemos essa gravação, saindo vitórioso. Por lá recebem um abraço, daquele povo amoroso, mas o próprio fazendeiro, foi o maior imenso. Música Música Chamejo sempre ao cabo, na hora dessa função, chamejão de masculino, invés de amor de sabatão. Volta segundo o bandido, e pra nossa salvação, vem uma colher na sopa, beleza de socavão, sai vento da carreira, toma até o batalhão. Música Foi no dia de domingo, no dia vinte do mês, esse homem madroflado, com o madroflado e aceito. Como fechão delegado, com o nome José de Pedro, pegaram esse bandido, esconderam o chateiro. Hoje em dia tá pagando, de outra miséria que fez. Música Dessa verdade no chate, mas nunca mais vai no nome, foi a guerra vir a ver. Música Música